Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, reapresentação do Vitória nesta segunda-feira 28. Temos algumas novidades, então já peço para você deixar o like, se inscrever e compartilhar este vídeo. A gente teve Nicolás Gible aqui, João Vitor também já se reapresentou, vi também Eduardo, enfim, os atletas voltando aos poucos, aquele cronograma de Anderson realmente está correto, entrevistei também Edgar, nosso diretor de futebol, confira agora. Reapresentação aqui no Barra Dã, eu estou com o Edgar, nosso executivo de futebol, diretor de futebol, primeiramente desejar boa sorte e sucesso nessa nova jornada. Esse ano, eu ia falar no passado, mas esse ano foi um ano de muitos desafios, a gente conseguiu o objetivo e agora o Vitória se reapresenta, Edgar. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho, especificamente, claro, da parte do futebol, muitas novas contratações e a gente sabe da dificuldade que é o primeiro semestre aqui, principalmente para clubes do Nordeste, a gente sabe que é um campeonato paulista, às vezes tem mais visibilidade, você trabalhou muito tempo lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O prazer é meu, sempre estar falando com vocês, e você falou bem, eu ia falar do ano passado, mas quando termina uma competição e começa outra, para nós que trabalhamos no futebol, nós, vocês, é outro ano, então outro ano se inicia no Esporte Clube Vitória, com a representação hoje de parte do elenco. Alguns novos contratados chegaram, a maioria dos que estavam com a gente retornaram hoje. Período de avaliação hoje, amanhã, a partir da quarta-feira, com certeza, eu já trabalho com o João Bursi e com a sua comissão. E esse período de contratação, a gente até comentou bastante sobre aqueles dois meses que a gente tinha de preparação, mas que acabam sendo um só mesmo, porque quando você terminou a Série C ali atrás, os jogadores não estavam ainda disponíveis no mercado e disponíveis para conversar sobre contratação, sobre uma possível vinda para o Vitória. Então, acabou sendo igual aos outros anos ali, esse mês com bastante ligação, bastante tentativa de contratação. E fazendo o paralelo que você falou em relação ao Campeonato Paulista, eu estou vivendo o oposto, porque nos times de Campeonato Paulista do interior, a gente tinha concorrência de times como o Vitória. Lógico que a gente levava vantagem com algumas outras equipes, pelo Campeonato Paulista ser realmente uma vitrine muito boa e pelo salário serem bons, mas a gente também perdia jogadores para equipes como o Vitória, com camisa, torcida, tradição, que tem um poder financeiro também bom e que podem ofertar um ano de contrato. Então, é algo que me deixou feliz ver a força do Vitória e a vontade dos atletas de vestir essa camisa. Você, Edgar, falou em entrevista a Anderson logo depois que a Série C acabou sobre características de atletas. Você falou atletas com força, atletas com mais explosão nesse sentido. E a gente vê realmente um critério nesse sentido de contratação, atletas com um pouco mais de força, talvez pela característica do Campeonato, principalmente pela Série B? É o que você comentou, eu comentei com o Anderson, mas quando você vai fazer contratações para uma equipe de futebol, primeiramente você tem, lá na escolha do treinador, a escolha do treinador já tem que ser um treinador com as características do clube, do que a torcida gosta. Quem paga ingresso e quem vai ver o Vitória jogar é o torcedor. O time não pode ter a cara do Edgar, ou do Anderson, ou de quem quer que seja. Ele tem que ter a cara do torcedor, o que o torcedor do Vitória quer. O que a diretoria do Vitória, que não deixa de ser uma diretoria capacitada, mas que ama o clube, o que eles gostam? O jogador de mais força, de mais velocidade? Aí a gente vai atrás de um treinador com as características que o clube gosta, e a partir daí você vai atrás de atletas com características que o treinador gosta e que o clube gosta. Então foi essa linha, a gente está tentando fazer um time que o torcedor do Vitória possa gostar. Não só o resultado ser entregue, mas que possa ficar feliz de vir no estádio e acompanhar o Vitória. A gente traz muito no canto essa questão cultural, né? Existem algumas características aqui que a galera gosta, mas isso a gente fala em outro vídeo. Vamos continuar por aqui, valeu! Neste momento aqui, a equipe sub-20 se preparando para a Copinha, treino de um contra um, melhor, um contra um não, né? Dois contra dois, treino de enfrentamento, de individualidade para chegar no gol adversário. Então a gente pode ver aqui, aqui a base se preparando para a Copinha. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo por aqui. Vi que Anderson largou um novo jogador contratado, vou procurar saber e trazer mais detalhes para vocês, tá? Tamo junto, um abraço! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti